Porquê que a gente quer crescer Se quando cresce ou queres voltar para o início Pois está contigo, neném, é tudo o que eu preciso E essas marcas no pescoço são todas minhas Por mais que eu não assine Olha para nós os dois Já nem tentamos disfarçar Olha para nós os dois A contar os dias a passar E a toalha para nós os dois Faz assim eu não me esqueço não De costas voltadas para mim que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu não tenho que pedir Se já saiba que não me esqueço não Eu já saiba que não me esqueço não Faz assim eu não me esqueço não De costas voltadas para mim que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu não tenho competência Já saiba que não me esqueço não Eu já sei que não me esqueço não De costas voltadas para mim que eu já sei onde pôr a mão Miúda dá-me um segundo Mas não é isso que dizem também Miúda dá-me um segundo Tu não tens noção Tu não tens noção Além daquilo Faz assim eu não me esqueço não De costas voltadas para mim que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu não tenho que pedir Seja saiba que não me esqueço não Contigo eu não tenho que pedir Seja saiba que não me esqueço não Que eu já sei onde pôr a mão Você tem que dar o banho Você tem que dar o banho Você tem que dar o banho Você tem que dar o banho